mas ao mesmo tempo é também uma empresa. A partir da segunda etapa, começamos a perceber que as pessoas que estão aqui assistindo na vida real existem. Será que esses números que estão aqui refletem-se de facto na vida das pessoas? Então, por que não tirar da plataforma digital e levar o Anormais para a vida real? E aí foi a concepção inicial do Anormais Exchange. O Anormais Exchange, para quem não sabe muito bem, vocês podem tentar misturar o TED Talks com o Ashi Luanda, com o Festival de Música, onde mistura tudo isso num só sítio. Ou seja, tu tens debates a acontecerem ao mesmo tempo que tens desporto a acontecer, ao mesmo tempo que tens músicos, ao mesmo tempo que tens gastronomia. Então, é um misto de emoções num só espaço, durante quatro ou três dias. Também tivemos muito como inspiração aquilo que já se faz nos Estados Unidos da América, que são feiras do conhecimento. Mas, se for perguntar se já há alguma conta como o Anormais Exchange no mundo, eu nunca vi, porque geralmente é só baseado num tema. No Anormais Exchange, tens várias coisas num só espaço. Entretanto, correu bem, a primeira edição tivemos cerca de 8 a 9 mil jovens, durante os quatro dias. E depois, nós vamos manter o nome Anormais Exchange. O primeiro foi a Cidade do Conhecimento, e os próximos serão só cidade. Ou seja, para este ano nós temos programado a Cidade Ecológica. E depois, para o final do ano, se tudo correr bem, África, o berço da humanidade. E depois, a Cidade Tecnológica. E assim sucessivamente. E crescendo, e ao mesmo tempo espalhando e diversificando por as outras províncias e, posteriormente, por outros países. Ok, Danilo. E agora, sobre os Anormais nas universidades. Vocês pretendem continuar, pretendem ficar apenas com a província de Luanda, ou pretendem ir até também às outras províncias? Bom, o que nós pretendemos com o Anormais nas universidades é, é basicamente aquilo que estava na linha do Anormais Exchange. Vamos ver o que é que as pessoas na vida real pensam. Nós achamos que as universidades são os viveiros daquilo que é a revolução mental no país. Em qualquer país, isso é assim. As ideias começam e desenvolvem-se nas universidades. E, então, nós criamos o projeto Anormais nas universidades com o nosso patrocinador principal, que foi a Jade, da empresa Refriango, que apoiou-nos e disse Ok, vocês querem ir às universidades? Nós vamos estar convosco nesse projeto. E, então, nós começamos a passar pelas universidades do país e começamos por Luanda. Mas nós não queremos ficar por aí. Nós queremos ir às universidades. Nós também temos o Anormais nas escolas e, mais do que isso, queremos também ir para outras províncias. No Anormais nas escolas, nós não levamos nenhum patrocínio nem nenhuma marca alcoólica. Ok? São miúdos. Nas universidades, já podemos levar. Se bem que alguma universidade disse que nós não podíamos entrar com vidas alcoólicas como patrocinador e nós aceitávamos e não pusemos marcas em nada de agenda. Então, a segunda pergunta foi se nós pretendemos levar isso para outras províncias. Sim. E não pretendemos ficar só pelas universidades. Pretendemos, como dizemos aqui no Anormais, pisar na Areia Vermelha. Queremos ir ao Kazenga, queremos ir à Tiana, queremos ir a Cacoaco. Mas começamos a chegar a um ponto que isto é grande demais só para nós. Apesar de nós termos uma equipa, temos que começar a arranjar outros Anormais para irem conosco e, mesmo sem nós, darem seguimento a esses projetos. Então, respondendo a tua pergunta principal, sim, queremos continuar com Anormais nas universidades, nas escolas, nos bairros e levar isso para a Angola inteira. Se o Covid não nos apanhasse. Já paramos a fazer isso, mas o Covid nos apanhou, pronto. Já agora, aproveitando que o Kendas não está aqui, conta-nos uma coisa, como é que é trabalhar com o Kendas? Trabalhar com o Kendas é extremamente irritante. Ele está aqui, ele está aqui. Quem não se vê já acha. Kendas, diz alguma coisa. Aproveitando o Kendas atrás de posições concretas também. O Kendas está aí e trabalhar com o Kendas é fixe. É fixe, é fixe por quê? Porque o Kendas é uma das pessoas que está ao pé de mim e eu estou ao pé dele para ele dizer assim. Olha, mano, como é? Vamos para a Lua e um de nós vai perguntar que horas. Geralmente, as pessoas que nós conhecemos é, mano, vamos para a Lua. Mano, mas vamos para a Lua fazer o quê? Custa quanto ir para a Lua? É pá, mas a Lua também é muito longe. Vamos ficar a dormir. Então, o meu sócio diz, Ui, vamos fazer esse mambo. Vamos fazer esse mambo. A que horas? A X horas, vamos basar. Nesse sentido, é importante. E é importante também ter alguém como o teu parceiro e sócio que diga esse não está bom. E ele diz-me isso e eu digo isso a ele. É pá, mas não é só um bateu. Não está fixe. Essa cena não está fixe, etc. Se discutimos, muito. Mas conseguimos lidar com as diferenças e por isso é que está a andar. Mas eu tenho a certeza que a média e longo prazo, vamos ver o livro dele e ele vai ser o livro do vídeo. Soltamos aqui a xerir. Quando aquela guita grande não vai cair, é pá. Vamos ali. Adeus. Foi bom, é? Mas é isso, é oito ou oitenta? Nada resolvido. Mas é fixe, é fixe. É fixe trabalhar com alguém que te conhece a vida toda. Boa. Danilo, não sei se tu sabes, né? Mas acredito que sim. Tu és um jovem reconhecido... Como é que eu posso dizer? Tu és reconhecido por ter uma voz muito ativa. Tu e o Kenneth conseguem falar sobre vários e vários... Não vale a pena falar o Kenneth. O Kenneth, vai falar o Kenneth só porque ele está aqui. Falando tudo, Danilo. Esquece o Kenneth. Essa entrevista é comigo. Ou o Kenneth? Está bem, Danilo. Ok. Então, quais são as ferramentas que tu usas para obter vários... Tipo, tanto conhecimento. Então, tipo, tu estudas antes de vocês, tipo, começarem um programa ou falarem com algum convidado. Tu vai ler sobre alguma coisa, uma notícia. Ou... Pronto, tu explicas o que tu vem à cabeça, a alma. Bem, eu tenho que dar o mérito disso, em primeiro lugar, aos meus pais. Porque eles são as pessoas que sempre instauraram em mim a questão da procura pelo conhecimento. Meu pai, desde que eu era miúdo, sempre disse que a única coisa que vai fazer livre é o conhecimento. Eu posso deixar tudo, mas nada vai ser mais valioso do que o conhecimento. Então, enquanto tu for miúdo, procura o máximo do conhecimento que tu pudeste e tu nunca vais precisar de depender de ninguém. Então, isso é uma voz que está na minha cabeça sempre. Eu detesto não saber das coisas. É humano não saber das coisas, mas eu detesto não saber das coisas. Então, eu quero estar numa mesa, estão a falar de algo, e eu quero saber, ok, eu tenho noção do que é que tu está a falar. Se alguém tiver a falar de engenharia, eu quero saber o básico, para ele saber, ok, não estou a lidar com o leigo, ok? Então, eu acho que a base, a coisa inicial é tu perceber porque é que eu preciso de te cultivar, sabe? Eu lembro-me que a minha mãe também sempre teve uma biblioteca em casa e sempre tive, eu sempre tive com enciclopédias e atlas e coisas assim do gênero, eu sempre fui o nerd do meio, estás a ver? Sim, cara. E há, sempre fui o nerd do meio, mas nesse aspecto também é 8 e 80. Eu sou muito nerd, eu sou muito maluco. As pessoas só vêm na parte do nerd. E, então, quando tu perguntaste, onde é que tu vais buscar as coisas que tu sabes, etc? Vou buscar experiências de vida, vou buscar a internet, vou buscar livros, vou buscar a fome de não gostar de estar num sítio e não saber do que você está a falar. Olha, para mim não é a pior coisa do que eu estar numa mesa e estar falando alguma coisa e eu não estou apanhado do ar. Eu estou apanhado do ar, aliás. E, então, isso é um bocadinho daquilo, das coisas de onde eu vou buscar. Há pessoas que pensam assim, Fogo, Danilo, tu deves ler 5 mil livros por mês. Não, não mesmo. Eu, se calhar, não leio um livro por mês, mas eu sei o que eu quero ir buscar. Ok. Há vezes que há livros que me interessam e eu vou. Por exemplo, quando um amigo diz, olha, vai ver esse livro. Depende do amigo. Há amigos também que você não acredita muito. Mas há aqueles amigos que dizem, olha, mano, tem esses três livros aqui, dá uma vista a dois. E aí eu vou e vejo. Fora isso, eu sou muito ativo nas redes sociais, como sabem. Eu estou sempre em sites de ou notícias, ou estou no YouTube, ou estou em canais de conhecimento. E eu gosto muito de aprender a ouvir. Então, eu estou sempre com podcasts, audiobooks e coisas assim no gênero. Boa. Agora, eu tenho aqui umas anotações, mas antes de passar para essa parte. Eu queria que tu falasse um bocadinho dos novos vídeos que tens feito na tua página. Como é que tem sido? O que é que te deu na cabeça? Visto que está sendo difícil lidar com este momento, não é? Então, era para falar um bocadinho também destes vídeos. Tu tens duas maneiras de lidar com os problemas. Ou encara-os e adaptas-te, ou choras. E acho que essa segunda opção nunca foi muito a nossa onda. Então, quando a quarentena entrou, quando começamos a questão da quarentena, eu sempre, eu e o Kenda sempre pensamos, ok, nós queremos produzir conteúdo, ok? Queremos fazer conteúdo diverso. Mas, por ter tantas coisas na mão com os anormais, nunca tivemos tempo para nos dedicarmos especificamente a esta questão da produção de conteúdos de vídeo. Mas é uma coisa que eu consumo há muitos anos, se calhar há 12, 15 anos. Então, eu tenho muita noção de como é que um vídeo deve ser e o que é que eu quero atingir. Logo, eu sigo canais como o Corta dos Fundos. Tudo que é blogueirinho do Brasil, eu sigo há muito tempo. Desde Filipe Neto, Filipe Castanhari, tudo que tem a ver com blogs e com internet, eu sempre segui. Então, tendo a quarentena chegado, os primeiros dois, três dias foram de loucura. Respirar muito fundo, pôr a mão na cabeça, força, cá, não sei o quê. Por quê? Porque 90% do nosso tempo é no nosso escritório, onde nós estamos, aqui é o nosso sítio, onde nós criamos. E, então, ter ficado em casa deixou-me, até certo ponto, aflito. E, então, nós não tínhamos como mandar vídeos para o nosso editor, porque os editores aqui em Angola são escassos e demoram ué e pedem ué de dinheiro. Então, eu fui buscar um compartimento que estava aqui atrás, que era, eu já editava vídeos quando eu tocava em Portugal em 2009, mas era com uma qualidade bem reduzida. Então, se eu tinha um conhecimento básico de como editar naquela altura, mas o conhecimento que eu adquiri de ver vídeos no YouTube, os blogs, etc., se eu fizer isso uma semana seguida, eu vou conseguir ganhar traqueza o suficiente para ter um bom conteúdo. E, então, eu simplesmente tentei. E comecei, primeiro, assim, epá, vou fazer um vídeo sobre isso. Fiz. Vou fazer um vídeo sobre aquilo. Fiz. Epá, e comecei a perceber que a interação, a interação das pessoas, epá, começou a ser muito grande. E, quando eu me apercebi, tinha ganho 3 mil seguidores em uma semana. E eu fiquei, ok, pô, temos aqui... Alguma coisa. Temos aqui uma coisa. Aqui temos alguma coisa. Candace, como é? Ele, o próprio também, já estava contando, mas, puto, tem dois vídeos aí? Tá, bateu 20 mil pessoas. 26 mil pessoas. Fiz. Vamos aí, tem um barco aí, tem alguma coisa. E, olha, temos que começar mesmo a pegar nessa cena. E começamos a testar. Os primeiros vídeos eram mais longos, depois comecei a fazer mais furtos, depois comecei a tentar com músicas tipo Afro House, depois comecei a tentar com músicas mais americanas, que era para ver como é que as pessoas reagiam aos conteúdos. Agora estou muito mais confortável com a edição, que é básica, é uma edição básica de internet, não é uma edição XPTO. Então, faz favor, editores, não fiquem aí. Olha, ele também pensa que aquilo é difícil. Faz com vocês aí. Pronto. No nosso caso, aquela edição chega para a mensagem que nós queremos passar. E parece que tu és bruxa, porque nós há um bocado estávamos aqui a conversar, que nós queremos criar conteúdo com atores. Então, estou a falar isso aqui em primeira mão. O tipo de conteúdo que nós criamos, se nós puséssemos atores, ia levar a um nível superior. E então, daquela brincadeira zíper da quarentena, está havendo uma coisa muito maior aí pela frente. E então, foi mais ou menos esse o contexto que a cena apareceu. Assim. Ah, Zap, estamos a perder, porque eu sou uma boatora. Quer trabalhar na televisão ou não é? Epa, não, não, não. Já chego por tal Angola. É, 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 é. Mas, continuando. Nós, muitas vezes, julgamos ou criticamos assuntos que não são, tipo, do nosso domínio. Como é que tu e o Kendas, mas tu, Danilo, ok? Gosto. Eu gosto quando falas no meu nome. Quando falas no meu nome, porque ainda estraga já aqui o ambiente. O que é que te motivou a ser uma voz, tipo, ativa na sociedade para abordar vários temas, sabendo que tu podias ser criticado ou julgado a qualquer momento por uma mínima falha, por algo que tu estás a dizer de coração, é a tua opinião, mas o público não aceita. Eu pus uma cena na cabeça, que é, em primeiro lugar, tu, quando sabes alguma coisa, vais ter sempre duas viações. Vais ter pessoas, não liga, já acontece. Vais ter sempre pessoas, não liga. É isso que eu estou a dizer. É exatamente, olha, é exatamente isso que eu estou a dizer. Obrigada. Todo mundo sabe o que tu sabes dizer a atriz, mas as pessoas vão te pegar porque tu tiveste um lapso. Então, tu tens que ter em mente que tu tens que pôr a tua mensagem aí. E vai ter sempre pessoas que vão querer duvidar e gozar, porque são as pessoas que são mentalmente limitadas e que a esfera deles é aí. E se tu ficas a pensar toda hora, ai, o que aquilo pensou? Ai, errei. Não, é mais surpreendente. Como é que tu reagiste a isso? Tu reagiste sabendo, eu sei falar a atriz. Isso não é uma questão. Se tu ficas a pensar, ai, meu Deus, eu errei dessa maneira. Foi o momento que aconteceu no início. Eu errei, depois fiquei, ups. E, ah, não sabe? E, 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 raste e passou e tá andando. Cara, naturalmente que há coisas que no início nós falávamos indiscriminadamente. Tipo, ah, olha, vamos falar sobre um assunto mais sério e não vamos preparar. Vamos só lá falar de nossa opinião. Só que, meu irmão, uma coisa que esse mundo nos ensinou é que amamos que não são opinião. É fato. E tens que ir buscar especialistas. Não vale a pena armar-se em que, olha, vou falar de economia e vou dar a minha opinião. Fala a opinião. Chama um economista e conversa com ele e diz, olha, chefe, eu não sei. Como é? Qual é a tua visão sobre isso? Olha, baseado no meu conhecimento limitado, eu acho isso. O que é que tu achas? Ou então, antes de entrar para o live, vais buscar alguém para falar disso. No nosso caso, inicialmente, nós queríamos falar sobre tudo e mais alguma coisa. Assuntos, por exemplo, que eu levo ao Kendas ou ao Kendas Trasmo. E nós dizemos assim, isso é muito específico. Vamos chamar um especialista ou vamos ligar para alguém. Estás a ver? E então é só que tu não pensares que és um todólogo e que sabes tudo e vais te sair bem. E quando erras, assumir e dizer, mano, espalhamos. Ontem nós tivemos uma falha. Nós precisávamos... Nós estávamos a falar sobre o quê, Kenny? Sobre a ação do Kendrick Lamar, né? Nós estávamos... Havia uma discussão que quem tinha mais hits era o Kendrick Lamar ou o French Montana. E nós somos filhos do hip-hop. E então nós afirmávamos porque sim, o French Montana tinha mais hits na rádio que o Kendrick Lamar. E veio um seguidor nosso e mandou-nos uma mensagem com números. Olha, está aqui os números. O Kendrick tem mais hits. E nós dissemos, olha, família, falamos à toa, erramos, pedimos imensas desculpas, isso já não é conversa, acabou o assunto. Estás a ver? E eu acho que se tu levas isso dessa maneira, estás good. Boa. Nós vivemos numa sociedade onde o nível de materialismo vai crescendo de uma forma estrondosa. Certo? Ok. Onde muitas vezes somos mais valorizados por aquilo que temos e não por aquilo que nós somos ou sabemos. agora a minha questão é como é que tu achas que o contexto social ou as ocorrências no nosso dia a dia influenciam na mudança do comportamento dos nossos cidadãos? É sim. Eu recapitulo a pergunta de uma forma mais shorta. O que é que tu pensas em relação a isso de nós sermos mais valorizados não é? Pelo facto de termos e não sermos materialismo. Ok. Sim. Qual é a opinião que tu dás em relação a isso? O que eu acho de facto é que nós vivemos tu queres a resposta curta ou queres a resposta comprida? Depende de ti. Fica à vontade a resposta da casa é tua. Nada. Eu prefiro que a escolha seja tua. A resposta é comprida e essa pode melhor já até o fim. Tá bem. Pode ser uma média. Tá bom. O nosso contexto angular não é um contexto até certo ponto muito sui gênero, muito específico. O que significa que nós estamos havendo uma fase de pós-independência onde as pessoas que governaram o país passaram por uma fase de perda de valores e de acumulação primitiva de capitais de uma forma maluca. O que isso significa é que um país que veio de uma fase pós-comunista teve uma dificuldade muito grande na transição para o capitalismo pela maneira que alguém escolheu distribuir a riqueza do país. Logo, as camadas médias e mais baixas olham para a riqueza e o materialismo como sendo uma maneira de tu sobreviveres nesta terra aqui e isso associado à falta de valores morais que a falta de educação e das famílias construídas de forma normal que nós não temos por causa da guerra tudo isso não só se estudar esta angola que nós temos hoje onde o materialismo fala mais alto. A questão que se coloca agora é não olhar para os problemas e olhar para as soluções. Passa um bocadinho também por aquilo que tu me perguntaste. E neste sentido a solução passa por desconstruir a sociedade de uma forma disruptiva e isto passa pela conversa pela empatia e pela inserção de valores na sociedade pela linguagem que a força motriz do país entende que é falar de forma simples e haver empatia. Por quê? Porque é muito difícil os jovens hoje em dia ganharem valores se quem está a falar comigo é um senhor de fato e gravado. Esquece isso que não vai acontecer. Não vai. É simplesmente não confia. Há um vídeo que está a rolar na internet com o cabingando custou ontem de um polícia a falar com uma senhora que estava revoltada e a senhora estava a dizer vocês não podem nos tirar da praça dessa maneira etc, etc, etc e o polícia chegou e disse mãe você é minha mãe a minha mãe também vende na praça eu sei que você mesmo tem razão nós também passamos necessidade faça favor nos ajuda só nos compreende e vai só pra casa nós vamos te ajudar e a senhora tipo a praça toda parou e todo mundo só estava aqui e ele não precisou de grandes coisas foi só empatia dizer eu sei qual é o atuador e eu tenho a certeza que aquele polícia se falasse vir à direita vir à esquerda eles iam fazer e o que parece que muitas vezes não se percebe aqui é que muitos dos nossos dirigentes criam uma criam uma política de distanciamento e deixe-se-fia que não ajudem nada na questão da confiança e automaticamente na questão de como é que os valores vão ser instaurados neste país porque a maneira mais eficiente na minha opinião de se instaurar esses valores de forma simples não é através de se sentar na carteira por quê? porque tu tens uma desde que tem 40, 50 anos que já não vão mais sentar na carteira porque na cabeça dele não faz sentido mas ele é a pessoa que urina na rua como é que tu vais mudar a cabeça dele? será que tu vai esquecer e vai dizer não, olha vamos só pensar na juventude tu tens adultos para educar neste país como é que vai educar adultos? com conversa com repetição com ordem não pode ser só coercivamente não pode ser só dizer você vai preso por fazer A ou B na rua não tem que haver maneiras pedagógicas de o fazer e tem que haver incentivos na maneira que nós o fazemos essa resposta essa resposta média ok muito bem dito empatia e saber realmente usar as palavras o tom por vezes dificulta muito as coisas mas é por aí então eu notava uma veia empreendedora em ti começa pela organização de eventos até a cidade do conhecimento esse vosso projeto a cidade do conhecimento é muito educativo como sabemos e agora eu quero saber é um projeto lucrativo desculpa sim os projetos o anormais o anormais tem a possibilidade de autossustentar-se por quê? porque existem serviços que nós prestamos que não vêm ao público como a questão de que nós somos uma empresa que fazemos consultoria de comunicação para jovens o que isso significa? tu precisas chegar a uma audiência jovem quem melhor com os anormais para te dizerem como é que tu vais vender para essa audiência? quem melhor com os anormais para te dizer como é que tu vais fazer o evento para jovens? então o anormais é também uma empresa constituída com NIA pronto e a cidade do conhecimento e as cidades do exchange etc é tudo além de ser educativo é também negócio então o que nós fazemos é empreendedorismo social conforme estás a andar também estás a lucrar e isso não é pecado aqui na banda fica tipo fazer dinheiro é pecado você quando faz como muda de alguma maneira é para não eu mil desculpas nossa ideia não sei o que mas há muitas pessoas aí que vendem o nome de um senhor supostamente barbundo e dois azuis que fazem dinheiro de outras maneiras mas isso é outra conversa não é isso para quem não é para quem não é para quem chamar mas sim sim é negócio também é negócio ok outra questão onde é que nasceu essa tua veia ou a tua decisão de empreender em Angola apesar das nossas dificuldades olha assim honestamente a ideia não é ideia é quando eu acabei a licenciatura eu ainda falei disso com a Saram agora no fim de semana quando eu acabei a licenciatura o meu pai queria que eu viesse para Angola para trabalhar num banco certo e eu disse que não queria eu disse que queria fazer mestrado mas era coro porque afinal na turma já estávamos a fazer com buia dar bodas então a ideia era conseguir acumular qualquer coisa para depois a médio e longo prazo vir para aqui porque muitos amigos nós já estavam dizendo não, você tem que ir para a banda aproveita já vem já para a banda aqui que está dando não sei o que mas a nossa ideia no início era sempre ok, nós queremos fazer algo nosso e o que eu digo na cabeça é eu nunca quis ter um chefe isso para mim era o que eu estava me ofendendo dizer assim opa não tem olha faz favor não interpreta eu tenho que fazer um parêntese eu não tenho nada contra os chefes nem contra quem tem chefe mas cada um é cada qual eu honestamente nunca quis ter um chefe e então surge daí do fato de que nós sempre quisemos comandar o nosso próprio destino e sempre quisemos dar a possibilidade de ajudar outros jovens e outras pessoas e o meu pai teve um problema muito grande porque ele estava a pedir para ir trabalhar para alguém mas ele não trabalha para alguém então ele já tinha criado um monstro em casa que ele não sabia e ele tinha criado um monstro que ele já não conseguiu mais controlar depois e então surge daí que é já uma questão é já mesmo nossa teimosia ok epá coitado tia ok hoje em dia existem muitos jovens que têm lutado na fase adulta para descobrir as suas vocações não é? alguns encontram algumas dúvidas no final do curso da universidade não é? e então eu queria saber quando é que tu descobriste que tinhas essa vocação para esse curso e decidiste arriscá-lo? esse é o chamado uai estás a perguntar como é que tu descobriste o teu porquê? e a a maneira a maneira que eu descobri o meu porquê e viver dele não é? a maneira que eu descobri o meu porquê foi quando eu ganhei coragem para assumir que era isso que eu queria fazer porque a minha licenciatura não tem nada a ver com o que nós fazemos agora a minha licenciatura em direito e eu quando cheguei no último ano estava completamente desapaixonado só acabei para ter o canudo para ser honesto para dizer ah, olha, acabei já estava lá é para vamos acabar mas depois disso tudo que foi pós-graduação mestrado, etc tudo isso foi já para a área de gestão aí a pós-graduação em direito de empresas etc que era para perceber mais ou menos do universo como é que isso acontece mas uma coisa que eu vou aqui dizer é que tu conhecendo esse universo todo não quer dizer nada porque mesmo assim também na altura perdemos dinheiro por quê? mas gestão porque a tua prática diária é que te vai dar o traquejo para tu acertar só que a maior parte das pessoas quando erra desiste logo é tipo falhei perdi x epá vou mesmo bombar numa coisa mais segura no nosso caso não nós sempre levamos até o limite e muitas vezes isso tem consequências pastas a maior parte das coisas não passaria pelas coisas que nós passamos acredita então nesse período todo chegou uma altura que eu pensei fogo nós já pusemos esse combo todo aí já caímos já arraigamos problemas já discutimos com a família já assumimos barulho com namoradas já pusemos metade da nossa vida nisto para isso é estar mais num banco esquece esse é o que nós vamos fazer para sempre se der errado der errado vamos já também morrer nesse banco vamos construir o nosso prédio baseado no nosso sonho e aí isso eu tinha 24 25 anos mas depois disso ainda vieram turbulências não posso dizer essa palavra turbulências complicadas e mas passa muito pela função assumir eu quero fazer isso isso é o que eu quero fazer isso é o que eu vou fazer se der certo se der errado vamos lá a fazer essa cena e muitos lutadores tu pode ver se muitos lutadores e muitos vencedores que eles não tem medo de morrer eles dizem olha estou entrando no ring se eu parar digo a minha mãe que eu a amo ponto essa é a nossa mentalidade ok vamos me perguntar não há momentos que vocês pensaram em desistir etc há momentos mas quando vocês convidaram o Candace ele vai explicar dessa fase de momentos que pensavam não existe essa parte para deixar para ele e às vezes e às vezes existe isso existe momentos que tu vai ficar tipo será mas depois isso dura um segundo e continuamos a andar agora agora voltando a parte em que tu dizes epá o meu pai já criou um monstro ele criou um monstro não é muitas das vezes o país e os nossos pais obrigam-nos a sermos coisas que não sonhamos é estás aí me sei lá isso é o fruto isso é o fruto da sociedade que vivemos certo 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 até que ponto podem os jovens convencer os seus pais que sonhos são coisas pessoais e quando apoiados podem gerar felicidade de quem as vivem na primeira pessoa eu estou a viver a minha felicidade do meu sonho não romantizem o vosso sonho aos vossos pais a romantização do sonho é para ti ai eu ajudo pessoas ai é tão bom da normal é tão bonito dá como esse é o fruto de perguntar eu estou pensando ok o anormal é bonito aonde? na tua casa porque na minha alguém bonito é ser advogado o que isso quer dizer? os pais muitas vezes não vão entender o que tu estás a fazer sustentável ou o que tu consegues isso é pra eles isso é o chave quando eu não viver aqui como é que esse gajo vai viver? como é que ela vai viver? então tu tens que conseguir arranjar uma maneira de quantificar e arranjar sustentabilidade para o teu sonho e dizer assim olha eu consigo viver através disso da maneira A, B e C toda vez 200 mil casas aqui veio do mamão toda vez aquelas maquilagens que eu faço que tu disse que é brincadeira dá mais do que o salário de um rapaz ou de uma rapariga que trabalha no sítio X ou Y e eu fizer isso a minha vida toda eu quero ser feliz a fazer o que eu quero e consigo me sustentar olha e mais do que isso eu já tenho 600 mil com as vezes eu consigo arrendar o meu próprio apartamento ó uau agora estamos a falar agora tu não estás a dar ideias agora tu não estás a romantizar tu estás a ver com A mais B e quando tu vens com A mais B os teus pais amam tu estás perguntando e diz epá eu não quero fazer isso deixa estás a ver mas quando tu também só vens com ideias epá de ideias minha irmã ó aqui nessa cabeça aqui são muitos bilhões mas três bilhões saírem daqui três bilhões saírem daqui tu precisas de um plano e precisas de vender esse sonho e então acho que esse é o maior problema da nova geração que é ficam tristes quando notam que os pais não apoiam não apoiam os sonhos deles não é que os pais não apoiam os outros sonhos é que os outros sonhos não são sustentáveis para os vossos pais então sentem com uma planilha uma lapiseira um papel escrevam desenhem como é que isso vai dar bem e mostrem mas ao existir o valor monetário existe o processo o processo é teu não é dos teus pais você quer ajudar no processo o processo é teu essas lutas que tu tens as lutas que tu tens em casa como é que você vai buscar a base como é que você vai buscar o pó como é que você vai buscar o concílio essa luta é tua os teus pais só se preocupam com resultados há exceções de pais que apoiam mas eles estão a apoiar pensando aqui não é um hobby se tu conseguiste porque os teus pais te apoiam no processo ótimo mas tu tens que deixar de depender da aprovação dos teus pais para fazer aquilo que tu sentes e mais às vezes às vezes mesmo tu só é maligno e vai ter que conviver com isso vai ter que conviver com o fato de que tu vai tentar fazer o mambo vai dar errado e os teus pais vão dizer você só faz porcaria não vai estar vizendo você tem que estar pronto para isso sim tem que ter sempre um plano B o B o C e por aí deu errado na maquilagem deu errado agora estou sentando na empresa X mas estou a aprender a fazer outra coisa agora não pode ser que os teus pais te criticam você fica tipo é o fim do mundo ai estou a entrar em depressão porque a minha mãe não gostou do que eu fiz o meu pai falou que eu não vou sem ninguém sabe quantas vezes o meu pai falou que eu sou um maluco até hoje fala eu sou um maluco ainda agora algum vídeo ele me mandou ele disse que tu és sempre o mesmo mas está cuia está fixo o mambo por quê? porque os amigos eles também já estão a lhe mandar olha o teu filho olha o teu filho mas o meu pai no dia que ele chega e não me pergunta como é isso está da massa como é o combo como é isso como é que isso está e eu supostamente sou o Danilo não tem isso pai é pai mãe é mãe o Adibu Checha esteve conosco aqui ontem no live da Unitel e a mãe dele estava lhe mandando ele ir para a casa de banho e ele diz ele é o Adibu Checha com 300 mil seguidores portanto pai é pai não é isso porque eu sou famoso você é o Adibu Checha você é o Danilo em casa você é o Danilo você é o Candace não tem isso mãe é mãe pai é pai esquece ok deixa eu fazer a tua cena tu deixa eu fazer a tua cena obrigado tem aqui uma pergunta qual é a importância das línguas nacionais no mercado de trabalho olha a importância das línguas nacionais no mercado de trabalho é brutal mas há uma questão que se coloca aqui é existe um gap um espaço muito grande entre o que se passa nos centros urbanos e o que se passa nas periferias nas periferias não digo desculpa nos centros nas comunas e nos centros não urbanos do país coloca outra palavra para dizer isso os centros fora da cidade as aldeias as aldeias não subados tem outra palavra pronto ainda não consegui dizer mas desculpa a retórica falhou e a questão que se coloca é que o poder de compra dessas pessoas ainda não acompanha a necessidade mesmo rurais obrigado Délcio obrigado mesmo rurais ainda não acompanha a necessidade de nós sabermos línguas nacionais por quê? vou te dizer o seguinte imagina assim se eu soubesse e nem estou a falar da questão mais cultural e da questão de não vou falar da questão de preservação da cultura estou a falar business only se eu soubesse que numaquela dos homens falam uma língua nacional mas tem um poder de compra suficiente para pagar por um ano mais excheio em línguas nacionais eu estava a falar que em bunda um bunda ao se falarem lá percebes esse é assim que o mundo funciona o que se passa é que nós não vemos enquanto jovens a necessidade de falar línguas nacionais porque pela questão cultural não estamos a chegar lá então vamos ter que ir pelo bolso supostamente porque eles são nossos consumidores quando nós começamos a ter consumidores a grosso nesses sítios que façam parte do nosso dia a dia que muitas vezes é materializado ou é material nós vamos pensar é para fogo se os chineses aprendem se mandarem aprendem para conseguir fazer negócio quanto mais uma língua nacional isso é uma perspectiva a segunda perspectiva que é chata é a falta de investimento nisso mas o investimento nisso é trazido de acordo também com aquilo que eu estou a explicar que é o outro ponto o sentimento então é super importante e mais existe negócio aí por quê? porque existem muitas pessoas nessas zonas rurais que precisam de adquirir conhecimento e só falam línguas nacionais logo tu podes tu podes ir lá ensinar português se soubesse falar línguas nacionais podes criar uma escola de línguas nacionais como existem escolas de inglês podes criar podes ter a ponte entre o estado e essas comunidades rurais e há dinheiro aí podes fazer mais do que a gente negócio com línguas nacionais podes criar um canal podes ter um dia turístico podes criar um canal no youtube para pessoas que estão fora de Angola aprenderem línguas nacionais isso também dá dinheiro e vai se conseguir patrocínios de empresas mas quer já falei tradutor é pá há muito negócio nas línguas nacionais que tu podes fazer mas as pessoas simplesmente não têm interesse pelos motivos que eu expliquei atrás ok acho que nós vamos muito o fulano está fazendo isso eu também vou fazer isso essa é a lei e é isso então Danilo já para terminar o nosso direto simplesmente ok a Mariela desculpa só a Mariela Osíris diz criar um aplicativo para as pessoas aprenderem e há é isso acho que a minha avó tem que ensinar aqui em Bongo eu gosto de Bongo mas não tem que falar nós não estamos a perceber que a tradição africana é passada de forma oral e amanhã os nossos avós não estão aqui e quem vai nos ensinar vai nos ensinar com muitas falhas realmente 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 então como eu estava a dizer para terminar o nosso direto eu quero saber qual é o conselho que tu deixas para nós jovens conselho positivo porque aquelas pessoas que por vezes querem criar um negócio só precisam de uma palavrinha assim um empurrão ou estão a passar por um momento negativo no negócio e precisam de alguém que saiba usar as palavras como tu aquele ativo do Danilo em primeiro lugar muito obrigado pelo vosso convite em segundo lugar por favor não esqueça de partilhar quando acabar isso aqui partilha porque eu vou gravar e aí vamos gravar e o conselho que eu tenho para dar é faz tudo o que tu fizeres tudo o que tu for ser na vida vem do que faz e esse faz vem daquilo que tu estás a ver mas que as pessoas ainda não estão a ver tudo o que tu queres ser ou queres fazer vem de uma visão inicial tu quando acordas sais da cama tu já estás a ver de pé tu quando vai na casa de banho já imaginaste olha tu as poupas os dentes quando as poupas os dentes olha já estamos no serviço é a mesma coisa com qualquer coisa que tu quiseres fazer visualiza isso é conversa de coach mas eles têm razão visualiza o que tu queres você dava aquele um milhão de contas na tua conta visualiza traça e faz mas tudo parte do fazer essas coisas de que eu vou rezar vamos abençoar etc eu não confio nisso se vocês são religiosos Deus vai vos ajudar se vocês derem o primeiro passo se vocês não são religiosos quem cede uma droga ou qualquer coisa que vocês sabem o resto portanto quem cede a porta ou whatever vocês devem sair da cama e fazer e o fazer implica errar tudo isso que está acontecendo que tu vais falhar da mesma maneira que nós temos a certeza que vamos morrer um dia esperamos que seja daqui a muito tempo tudo está pronto para o fato do que vais errar a diferença está na maneira que tu vais lidar com os teus erros a maior parte das pessoas erram e desistem e deixam os outros dizerem que eles não valem nada e não são nada e acreditam naquilo e então isso são as coisas que vocês têm que ter em mente na minha opinião não há nada que tu me possas dizer nada que tu me possas dizer desde do ponto de vista pessoal do ponto de vista profissional que vai me afetar porque simplesmente não me interessa porque eu sei onde eu quero chegar isso é a minha capacidade ponto pode me irritar um bocado mas não vai me tirar o sonho realmente mas é isso Danilo infelizmente chegamos ao fim mas é opa podíamos chegar aqui em mais duas horas mas sabes que vamos combinar em uma outra entrevista tu e o Kenda dessa vez coitadinho não é? para abordarmos outros temas então obrigada obrigada muito obrigada mesmo felicidades tudo de bom nos vossos projetos na vossa vida muito obrigada olha daqui a 10, 15 minutos nós vamos estar no live da Unitel apanha-nos lá ok ok tem que fazer isso nós daqui a bocado vamos estar no live da Unitel com as anormais vamos estar lá por 30 minutinhos com a nossa amiga Judy e então e com a Potos Carla menina da Angola apanha-nos lá ok então um beijinho Danilo felicidades daqui a nada eu estou na Unitel tá fixo então vai, brigadão um beijinho fiquem bem tá, tchau e é isso pessoal por hoje é tudo infelizmente tivemos que terminar a nossa entrevista assim mais cedo não é? mas obrigada por terem ficado até o final obrigada por todos os comentários que eu vi todos mas infelizmente eu não podia interromper o Danilo obrigada obrigada Márcia Nunes minha irmãzinha obrigada Ismene obrigada Pedro obrigada a todo mundo que esteve aqui assistido e no off vocês podem deixar os vossos comentários podem deixar as vossas perguntas as sugestões para os próximos temas e por aí afora ah sem contar que o nosso próximo convidado epá enfim não vou comentar muito é segredo vocês vão assustar daqui a nada assim as publicidades novamente a rolar e é isso fiquem com Deus uma ótima quinta-feira até o final de semana não E aí